Eu estou aqui, eu vim dançar Aleluia, se assente por favor Tem que aprender a pegar o vento 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 Há lugares que você espera muito tempo para chegar E quando você chega lá, você quer sair daquele lugar Por exemplo, muita gente Amigos Nós queremos ficar perto de pessoas que amamos Que respeitamos, honramos Muitos amigos Tem jeito de arrumar um crachá Ou alguma coisa Para ficar perto E desde o primeiro dia que eu cheguei Eu não queria estar aqui Eu só queria o vento E o vento pode ser do lado de um pipoqueiro Do lado de alguém no banheiro Muita gente queria estar aqui E muita gente que está aqui Às vezes que vocês veem Queriam estar lá Porque muitas vezes Você procura, procura algo Para descobrir Que na realidade Como era bom onde você estava Eu, por exemplo Antes de vir para cá Estava o coração apertadinho Lá ainda virei no Mato Grosso do Sul Sabe o que eu queria? Queria estar no meu bosque Com ele Onde eu estou há 13 anos Só Pastor Everaldo Só Edson Só Carim Talvez ele traga a memória Jean Você Mas se eu não conseguir falar O nome de milhares de pessoas aqui E não lembrar Que eu no natural Eu não sou bom de nomes Se eu não conseguir falar De um por um Lembre-se Não temas Diz ele Eu te remi Fui eu que paguei o preço Remi a comprar de volta Eu te conheço Pelo nome Eu te chamei Pegue o vento O vento sopra sempre A tua fome Vai definir A intensidade Do que você vai desfrutar Aleluia O que eu vejo hoje Nas nações Fome rasa Fome rasa Fome rasa Despediu vazio os ricos E fartou de bens os famintos Atravessou o Jordão né meu amigo Muita gente Fica além do Jordão Atravessou o Jordão né meu amigo Não tente por favor Entender cinco minutos Com esse pentagrama Psicológico Pede pra tua mente O que significa isso Esse é o tempo da restauração Da restituição Do altar Do fundamento Dos verdadeiros apóstolos E profetas Edificados Sobre o fundamento Dos apóstolos E profetas Sabe como eles são edificados? O fundamento Dos apóstolos E profetas Escute Vem Jesus Toma o teu lugar Não é teatro Não é teatro não Vem Jesus Vem dançar Lê aí Vem Jesus Vem Jesus Toma o teu lugar Vem Jesus Vem dançar Fundamentos Fundamentos Apóstolos Apóstolos E profetas Falamos dele Jesus Rapaz Perto está o Senhor Ele está aí Carinho Quantos de vocês Eu olho Com aquele olharzinho Assim Quando encontra A gente Que caminha Com o Pai Ficam doidos Quero estar perto Estar perto Estar perto Quer estar perto? Quem está indo Para o meu lugar Vai junto Pega o vento Pega o vento Os adoradores Se encontram No vento É mais do que Uma canção É uma pessoa É o foco É o centro É a rosa De Sarão Estamos tão cansados E sobrecarregados De palavras Expressas Da boca Para fora Que as vezes A fortaleza Da alma Mas debaixo Do manto De glória E de uma unção Profética Porque a Bíblia Diz em Jeremias Derribarei Destruirei Arruinarei E arrancarei Mas também Edificarei E plantarei Esse é um tempo Que não mais correrão Eis o Cristo Está aqui Está ali Está lá Sabe por quê Porque toda a terra Do coração Sem cheirar Do conhecimento Da glória Ele vai te pegar No banheiro Ele vai te pegar Na montanha Ele vai te pegar Lá em cima Naquele prédio Ele vai te pegar Na escola Nós vamos compreender O que é Na essência E na revelação Que os verdadeiros Adoradores Adoram o Pai Em espírito E em verdade Não mais correremos Aqui, ali, ali Lá, acolá Sabe por quê? Porque todos ouvirão Conhecerão o Senhor Porque eu percebo Fome e sede Pela palavra Do Senhor Devemos respeitar E honrar Sim, é bíblico Ele disse Esse é o tempo Que eu vou trazer A revelação Da honra Ao coração Dos filhos Porque eu como pai Eu quero que eles vão bem E prosperem E tenham a vida longa Honra teu pai E tua mãe Para que você vá bem E prolongue os dias Na face da terra Ele vai trazer o entendimento Temos que honrar Precisamos Isso traz restituição Mas Ninguém substitui O insubstituível O desejado Das nações Hora que Daqui um pouco Terminar aqui E cada um Foi pra sua casa E aí? E aí? Eu vou estar lá Com você Luiz Hermínio Vai estar lá O Jackson O Juscelio Arrebentou O A Mura Hoje Arrebenta Legal Foi excelente Meu Deus O vento Soprava Ele falava Vai lá Eu ia lá Aí quando sentava Lá no fundo Chegava aqui Tudo que estava Sendo liberado Lá para o povo Pelo espírito O pregador Estava falando Sintonia Aqui Aqui não tem como Se falar E mais do que A sintonia Dos que foram Usados Toda a equipe É nó Irmão Pedro e João Quando chegaram lá Na porta do tempo De Formosa Que estavam indo Para orar Mas isso Aquilo Querido Vamos voltar Para a Bíblia A Bíblia é sempre Assim está Escrito Não adianta Rasgar um pedaço Porque alguém Te machucou Te magoou Aí agora Eu vou rasgar Um pedaço Da Bíblia Porque tem Pastores mercenários Eu não dizimo mais Bem feito Você dizimou Para pastor Está aí Decepcionado E frustrado Agora o que é Está escrito aqui O que é Está escrito aqui Está aí Está aí Na Bíblia Eu nem sei Por que eu estou Falando desse pedacinho Só estou abrindo A minha boca Mas por mim Eu jamais Abriria essa boca E por favor Não feche seu coração Senão você vai Vai perder Né Olha aí Só grava Não precisa abrir não Ai de vós Escribas E fariseus Hipócritas Porque dais o dízimo Da hortelã Do andro E do cominho E tendes negligenciado Os preceitos mais importantes Da lei A justiça Ele dá uma marretada Na minha cabeça Solta uma onda Daquelas do Havaí E fala assim Vamos chapar o coco Vamos macucar Essa é nova Vai ficar entre nós Saiu nessa convenção Olha para a pessoa Do teu lado E fala assim Vamos macucar Fala assim Está macucado Mano É o mesmo Que chapar Só que essa Só que essa é nossa Fala assim Essa é nossa Macucado Fala assim Eu estou macucado Então É aprender A pegar o vento O vento sopra O tempo inteiro Dependência total Então Boca de Jesus Ai de vós Escribem fariseus Hipócritas Porque dais O dízimo Da hortelã Do andro Do cominho Boca de Jesus Quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso? Eu quero bem alto A igreja Quem foi que falou isso? Jesus Então está bom Então não belei isso Ai de vós Escribem fariseus Hipócritas Porque dais O dízimo Da hortelã Do andro Do cominho E tendes negligenciado O preceito Mais importante da lei A justiça A misericórdia E a fé Devis Porém Fazer essas coisas Sem omitir aquelas Continue dizimando Ofertando Primiciando Dando esmola Ai com boa intenção Eu entendo Alguns líderes Dizem Eu sou tudimista É boa intenção Coração Beleza Nada é teu Tudo é dele Ai eu não Eu não cumpro Nem o básico Que é a primícia Que é o dízimo Que é o Eu não cumpro Nem o básico Ai chega no final do mês Não sobrou Não sobrou Não sobrou Não sobrou Eu não cumpri Nem o básico Tudimista É um caminhar Tudimista É um sair da margem Tudimista É um crescimento espiritual Na qual você ouve A voz de Deus Ai ele diz Como aconteceu Com Lauren Cunningham Dá a sua casa Ai deu E ai Outro mês Nada Mais um ano Nada Mais um ano Nada Cai da fé Dá tudo Uma verdade Estabelecido Numa infância Não há crescimento É uma verdade Mas estabelecida Na infância Porque ó O filho Enquanto Ele é criança Ele tem que andar Sobre tutores Ele não tem entendimento Ai alguns Almáticos Pegam uma verdade E lançam uma rede Dá tudo O cara dá tudo Mas dá tudo Com um pensamento De negociação De cambista Daqui um ano Ele vai dar Ele vai me dar E passa um ano E passa dois E o Lauren Cunningham Passa um ano E nada E deu a casa E deu tudo E passa dois Passa três Passa quatro Passa cinco Passa nada Ai trinta anos depois Juntou Jocundo O mundo inteiro Ai deu uma casona Para ele Trinta anos depois Tem gente Se der tudo E a casa Der o carro Passa um ano Deus não dá desvio Entendimento Pentagrama Na cabeça Abuso De pastores Almáticos Que são mais De noventa por cento No Brasil Ah ele é doido Doido é você Eu sou é normal Faz vinte e sete anos Sem nunca olhar para trás No começo Era oito horas Em línguas direto E não parei até hoje Por quê? Bíblia Ignorância Ah mas esse dom Esse dom aí É um dom Que é para um Ignorância E falta entendimento Primeiro a Coríntios Quatorze Dois O que fala Em mistério Fala com Deus E eu estou falando o quê? Dirigindo Por que ele está falando A mesma coisa? Estou falando a mesma coisa Porque você não está praticando Então vou continuar Falando a mesma coisa A mim não me importa Falar a mesma coisa O dia que eu te encontrar Andando por aí Ao invés de você estar Falando a língua dos outros Você está falando a língua Dos anjos Aí você começou a praticar Aí eu paro de falar Muitos de vocês Lavando a louça Em vez de estar lá O capeta do lado O diabo ruja ao derredor E a mulher está lavando a louça Está ali lavando a louça E o capeta Você é pilota de fogão Está todo mundo lá Formando Fazendo faculdade As mulheres E eu aqui Pilota de fogão Ó Teu marido foi trabalhar Está tanta mulher bonita aí Formada nisso Formada naquilo E você? O que você está fazendo? Aqui ó Pega a vassoura Sua bruxa Olha para a pessoa Do teu lado E fala Chega de ouvir a mentira Do diabo Fala é hoje Aí o que que acontece? Você vai começar a praticar A partir de agora Que vai ser ativado Ó o doutor Aldrin Ó o doutor Aldrin Eu fico acanhado Eu fico acanhado Um doido como eu Ele olha e fala assim Pai Aí o amigo Aí minha esposa Fala assim Ele está te chamando E pai Eu falo Mãe é minha Por quê? Um cabeção desse tamanho E eu? O que eu entendo é Xeremendeguelevesu Mindagarabalamassu E desce decantiu E aparece Jesus E sobe o pai E a carruagem de fogo E é mistério E cai um principado Uma potestade O fogo desce O fogo cai Aí eu adotei Fala Tá bom meu filho Vem cá Você é meu filho também Com esse cabeção e tudo Aí é inteligente Falei sobre isso Que eu estou falando Para vocês Se é um cabeção Catedrático Não sei o que lá Aí já Ah por quê? Pentagrama Pentagrama Espírito da Grécia Intelectualidade Espírito de Roma Religiosidade Espírito de Nova York Mamon Aí um pentagrama Aí nos impressionamos Ah Não temos discernimento Do vento E nem dos verdadeiros Pais espirituais Estamos buscando fora O que está dentro Aqui mesmo Já saiu em tantos lugares O avivamento do Brasil É crioulo É arroz e feijão É daqui Mandiocão na raiz Está cheio de paz aqui E muita gente correndo Vamos trazer mais um gringo Vamos trazer mais um gringo Vamos trazer mais não sei o que lá O que? Rapaz Nós sabemos Que a maioria dos livros Que temos aí Nós sabemos Que a maioria do que recebemos Vem da América Honramos Abençoamos Vamos lá Mas nós vamos lá para a América Para buscar dólar Nós vamos lá para a América Como mendigo Nós vamos para a América Com o mesmo pai deles É o nosso pai O mesmo espírito É o nosso espírito Nós vamos lá como filhos Como príncipes E como profetas Nosso avivamento é crioulo E o avivamento chegou O avivamento chegou Não vai ser amanhã Nem ontem Não O avivamento chegou Para de procurar o avivamento Você quer o segredo? Um punhado de gente Quer o segredo? Um punhado de gente Quer o segredo? E aí? Dá um são Em parte Ei Não tem como Não tem atalho Conforme foi pregado aqui Pelo Juscelio Se eu não me engano Não tem atalho Não tem pegar o elevador Ó Ele olhava na construção Primeiro andar Ah Se acostumava com a altura Segundo andar Andava ao redor Indo Processo por processo É processo Então quer dizer Então quer dizer que agora Nós vamos impartir Vai receber uma unção Amanhã vai acontecer o que? Amanhã você vai sair Por aí tomado Chapado E vai sair igual um zumbi Não meu irmão 27 anos 27 anos Sem nunca olhar para trás Ali ó Ali ó Agora há pouco Quando nós estamos aqui ó Que bom a parceria Olha aqui ó Vem cá Pastor Cristo Vem cá um pouquinho Dá uma olhada Ó Ó aqui ó Ó Ele falou que aqui é um templo Aqui é uma catedral Brincadeira O que é isso? É vento Ele fala o tempo inteiro Tem que estar ligado Eu lá do hotel até aqui Não tem jeito É nisso que o cão só copia A tal da cocaína Que queima os neurônios Tem jeito Passa o passarinho Ele fala no prédio Ele pam pam Aliança Alcança Ah DB Amo Deus Bertelli Aqui Meu Jesus amado Meu Deus Não dá nem para explicar Porque a tua experiência É o teu Deus É o Espírito Que habita dentro de você Está disposto a abrir mão Dos teus desejos Está disposto a abrir Eu ia pegar As duas cadeiras Mas Aqui Faz favor pastor Eu ia pegar As duas cadeiras Mas eu não podia Deixar dele perder a oportunidade A gente brinca demais Com o brasileiro E pensa num cara Que é brincalhão Sou eu Meu pai é brincalhão Deus de Abraão Isaac e Jacó Imagina eu chegar Em frente da casa Da dona Santina Minha mãe 92 anos Só um dentinho Embaixo da boca Para abrir garrafa Eu parar na porta Olhar ela Com aquele zoinho azul Olhar assim Eu olhar para ela E parar em frente Do portão Por obsequio Dona Santina Eu posso me adentrar No ambiente? Ela vai Ela fala Ô popo Tu está doido? Cheirou meu filho? Não meu irmão Rasga com tudo Abre o portão Vai lá na geladeira Abre Pega aquele danoninho Atrás do freezer Para de formalidade Se a Bíblia diz Perto está o Senhor Perto está o Senhor Agora a única coisa Que você pode transmitir Para as pessoas É a verdade Primeiro a verdade bíblica Que você tem que Fundamentar a tua vida Fundamentos apóstolos E profetas Bíblia Aqui ó Todo dia Todo dia Ó Tá aqui Todo dia Eu só estou trazendo A minha manhã Pra cá Puxa a cadeirinha E Eu uma vez Quando li o livro Do Benin Bom dia Espírito Santo E ele falava Naquela época No aperto Na situação Que ele estava passando Bom dia Espírito Santo E ele vinha Com a glória Good morning Halle Espeito Ele vinha Eu fui com tudo E falava Bom dia Ele não vinha Falar good morning Quem sabe inglês Ele vem E nada dele vinha Sabe o que ele repetiu Aqui agora? Porque é diálogo Se ele está aqui Ele vai conversando Nós vamos dialogando É zap zap Ele falou pra mim Eu vinha Você só não sentia Porque eu queria Te levar pra um outro nível Não da sensação Mas da convicção Porque fé É uma firme Convicção E não sensação Bem-aventurado Sois vós O quê? Porque você Vede a palpa E toca Ai mais um sentimento Eu não senti No coração Se não queimar O dedinho Do meu pé esquerdo E fizer assim Ele não veio Se não sibilar O rabinho do cachorro Ele não veio Pensa num cara Que gosta de sinal Tudo que você Pensar Eu já passei Na minha escola Você acha porque Eu estudo Aqui Quase todo dia Paro com ele Sempre li muitos livros O tempo inteiro Ouvindo a palavra Aquilo que eu comecei Há 27 anos atrás De andar no templo Ouvindo a palavra Ouvindo a palavra No templo A fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus E oração Em outras línguas 1 Coríntios 14 4 Ele fala lá em Judas Pra você batalhar Diligentemente pela fé Batalhar Aí ele ensina Ele ensina Ele fala Edificando A vossa santíssima fé Daí ele transporta Pra onde? Ele transporta Lá pra 1 Coríntios 14 4 O que ora em outras línguas Edifica a si mesmo Foi o começo Continua 27 anos depois Vou te encontrar Agora é só você girar a chave Pra eu te encontrar Daqui a um tempo Ao invés de você ficar Eu vou achar ele Eu vou achar ele Ah, pelo amor de Deus Estava um casal de discípulos Lá em Ragaçu Manaste Aqui em Itapema Aí estavam lá Hoje era o dia de descanso Deles Trabalho muito Pastores Aí de repente o Espírito Pegou Eles querendo me achar Falou assim Vai lá E mandou mensagem Arruma dois lugarzinhos Aqui pra mim Lugazinho Pelo amor de Deus Eu toda hora Fico pedindo pra sair daqui Porque a gente Tá meio jack-cham Aqui em cima Um aperta o outro Outro aqui Aí eu ponho meu joelho No chão assim Falei Jesus Ai meu pai E aí Narrom pra onde Ele falou Sai dessa Mavuca Tá aí o Cirilo Todo mundo suado Do lado Falou Voa Falei pra onde Falou Vai lá pro Gerardi Vou dar o pé Aí parti Tô dizendo pra você Fazer isso Tô dizendo pra você Ser guiado pelo Espírito Hã? Não, não é um caminhão De melancia Tudo igual Você é o único Exclusivo Mas o Espírito É o mesmo E o fundamento E a palavra É mesmo Ter intimidade do Espírito Ouvir a voz dele E obedecer É uma vida De Rapaz Tom Nós íamos deixar No passado De tantos aí De uma vida de droga Chapação Alguma coisa Eu vou te dizer uma coisa Eu tive lá 13 anos Experimentei quase de tudo Vim pra cá Pra Jesus Jesus me conhece Pra chegar aqui Pegar uma baguinha Desse tamanho Sentadinha na cadeira Esperando a morte chegar Cara O cão só copia O cão só copia É o único Exclusivo O cão só copia Agora Nessa saladona toda Que eu tô te contando Do que eu vi Vivo a 27 anos Pega Seja esperto Grava e ouça Dez vezes E pega o fundamento Pega o fundamento Pega o fundamento Ó aqui Todo dia Ó Tá lá Acorda pela manhã É Mais fome Buscar-me eis E me achareis Quando me buscar De que jeito? De todo o coração Acordar Como? Já Meio grogue A carcaça Você esmorra a carcaça Escova os dentes Você que governa Você acorda pela manhã Você faz o que? Você vai decidir O que é melhor pra você Você decide E vai fazer como eu Às vezes a namorada Hum Sou gamado Para aquela mulher Cheirosa Lindona Me aguarde Rapaz A gente vem embora Eu dei um beijão nela Que vocês não tem noção Só porque eu vejo Decantiu De la condosa Eu quero vir Que me acompanha Só porque eu vejo Decantiu Cheiroso Os caras acham Isabela e a Sara Saíram como? Você ganha bem? Eu dei um beijão Mano Sabe por que Que tem gente aí Que não está chegando No relacionamento Com a esposa No santo dos santos Porque está deixando A água vazar Se você represar Igual uma hidrelétrica O tempo inteiro Se enchendo dele Do espírito Da palavra Queimando a carne E declarando Teu amor E tua fidelidade Para com ele Sabe o que vai acontecer? Você vai represar Se você é leal A ele Meu Deus Como ele odeia Infidelidade Se você é leal A ele Meu Deus Nós trocamos ele Por qualquer coisa Vivemos trocando Vivemos trocando Eu passei Num lugar Aqui E não vou falar nome Não vou expor De repente Todo mundo à mesa Alguma coisa Né? O pessoal gosta De ver o Joãozinho Que reclina a cabeça No peito cheiroso Igual fiz agora No peitinho dele Aqui Mas chegou um tempo Deus falou Quero ver o João Batista Agora Rapaz Como é duro Para mim Ele é tão amoroso Tão cheiroso Tão docinho Já me perdoou Já me perdoou tantas vezes Misericordioso demais E aí Eu sei o João Batista Meu Deus Que isso pai De repente tudo assim Algum negócio De repente O Espírito Santo Me tomou Virou para o pastor Pegou e falou assim É Está mal né? Está doente né? Está isso né? Pois é Mas esse aqui Foi lá E fez o que? Você está doido Para que ele vá lá de novo Eu né? O Espírito Santo falando Você está doido Para que ele vá lá de novo né? Lá na igreja Lá na sua casa Mas o que ele fez Quando ele foi lá? O que eu fiz? O que eu faço Lá na vida aí Todo dia Pego minha cadeirinha Pela manhã Eu faço isso Que eu falei Vou lá Tomo um cafezinho Eu e ele Depois levo um cafezinho Para a cheirosa Aí vou para o bosque Pego minha cadeirinha Minha bolsa Minha água Minha cerealzinha Minha frutinha Põe lá a cadeira E aí você vai lá Fazer o que? Vai buscar poder Que poder? Quem tem a presença Eu vou lá Dar um cheiro Inclusive Eu nem queria estar aqui Falei para vocês Queria estar lá E a esposa Vai meu bem Tá bom Já que tem que descer Deus dos montes e vales né? Então vamos lá Vamos para o vale Porque se tomar cuidado O Tom está ali ó Meu amigo há 26 anos 39 anos Liberte Jesus No mesmo caminho No mesmo trilho Ex-drogado Ex-mendigo Preso Fala de Jesus O tempo inteiro O tempo inteiro Aí um inspira o outro Balança Se deixar comigo Eu fico o tempo inteiro Lá só cheirando Hum 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 Inclusive esses dias Pegamos Ei Rodolfão Na última Lá no hotel Estou lembrando agora De repente chegamos lá O Espírito Santo falou Leva ele para o escritório Rapaz Nós demos uma cafungada Lá dentro com Jesus Foi uma macucada Hã brother Foi uma macucada né? Aí tiramos a foto Isso aí só ficou Na galeria de família né? Aí mandamos Um para outra foto Os dois estavam assim ó Cheirar aquela doida Que queimava neurônio né mano? Sai para lá O diabo só copia Cara Abre a visão Você vê anjo subindo E descendo Você dá uma olhada O passarinho fala cara Eu estava com o meu amigo Na casa do meu O Arino está lá em cima Tá? Então está o filho aqui Fica um pouquinho em pé Ó Estava lá na casa dele Do pai dele Tá bom meu filho Tá bonito hein? Vou sentar Aí Ele sentado assim ó Aqui Eu sentado aqui O pai dele do lado E o pai dele assim É mais né? Pá 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 Mais dura um pouco Mais antigo né? Aí de repente Ele olhou para mim Ele olhou para mim Deu uma olhada E falou assim Dá uma olhada atrás Um canarinho Aí eu olhei O passarinho Na hora que eu olhei O espírito me tomou Aí ele veio Tome Passarinho Canarinho Grudou aqui Ficou fazendo carinho E eu batendo um papo com ele Porque num ambiente perfeito De glória O cordeiro e o leão É manto De volta ao Éden Eberê Fazendo carinho Passarinho aqui O canarinho E ele olhando O pai dele do lado Porque ele precisava né? Porque o Júnior Tem me acompanhado Em uns sete meses Quatro semanas E aí o Júnior E o passarinho Falou E falou conosco E tome E tome Chapação E aí a estrela E acompanhou A estrela Acompanhou em Belém Ele falou para a estrela Aquela chapação Louca Doidura Tanatantã Aí quando É Mas então Mas tá né Às vezes os mais religiosos né? Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Com a incredulidade Um evangelho raso Aí 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 O passarinho veio Desceu aqui E parou no chão Só para ele ver Eu falei Olha o passarinho Passarinho embaixo Aí de certo Ele fez uma prova Falou assim Passa a mão na cabeça então Um canarinho Eu falei Tá bom Xereguedei E o passarinho Então Igual um lourinho treinado Aleluia Aleluia Doido é você rapaz Que não tá desfrutando disso Deus fala Deus é vivo Continua o mesmo E eu sou bíblico Eu como Bebo e devoro Isso aqui todo dia Isso aqui Aqui é uma carta de amor De um pai para um filho Aqui tudo fala Tem hora que é sopa de letrinha Eu começo a abrir Eu falo O que é que eu prego Salta o olho É vida e espírito Salta de novo Eu falo Meu Deus Tudo fala Ei Eu criei por isso Eu falei Deus não fala comigo Deus não fala comigo É Eu criei por isso Eu falei Se a Bíblia diz O que eu preciso crer Esse é um tempo Do cumprimento da palavra Maria disse Representando a igreja Cumpra-se em mim Conforme a tua palavra Ei É um tempo de velocidade Milhares Estamos numa guerra mundial É um tempo de velocidade Milhares e milhares Estão indo para o inferno É uma batalha Espiritual tremenda Sabe o que Deus me falou Ele disse o seguinte Não é porque agora você Melhorou de um salto para o outro Você virou o cara Não é porque os meus filhinhos Agora pan Um up Mas em tempo De guerra Acirrada Há uma convocação geral Até para quem está reserva E até criança O diabo só copia Eu vou dizer uma coisa para você É Bíblia É tempo da promessa Ah filho Quando você crescer Não tem tempo de quando crescer não Porque lá na escola Os filhos de Belial Que você põe a mão Às vezes Na cabeça de uma criança pequena Ela cai endemoniada Pois é O diabo usa E os nossos Quando você for criança Vamos brincar de cultinho Não é brincar de cultinho não Filho Vamos caminhar comigo O filho só faz o que eu vejo o pai fazer O pai vai sair na rua E não fala Vamos para a igreja Mas ele vai ser a igreja Ele vai expulsar demônio Ele vai curar Ele vai pregar No mercado Na rua Em todo lugar Toda a terra Sem cheirar do conhecimento E há da revelação Da glória de Deus Põe o joelho no chão Põe o joelho no chão E diga Deus Eu não quero perder a visitação Quem são os pais Nessa geração Quem são os pais Tens muitos mestres Mas poucos pais Para de criar um pai Conforme o teu jeito A tua personalidade Amo o meu negócio É o seguinte O meu lance É porque eu sou mestre Essa veia Eu só pego a veia de mestre Cara Você está limitado A palavra de Deus fala Cinco pães e dois peixinhos Para alimentar a multidão Cinco pães É os cinco ministérios Aposto Profeta Evangelista Pastor E mestre E os dois peixinhos Adoração e intercessão Porque é que hoje Eu olhei O Espírito Santo Falou para mim assim Ei Amanhã Tu vai lá E pega uma camiseta Eu estou ganhando Umas camisetas E umas roupas Tão violentas Aí eu vou lá E oro Falei Jesus Está doido As roupas E violentas Eu até oro Uso Não uso Porque tudo é oração Nossa Coisa linda Rapaz E aí Eu ia vir com a saratona Que me deram Aí o Espírito Santo Pegou e falou assim Vai lá E busca uma camiseta Era para mim Aí eu peguei E falei para um discípulo Ir A hora que ele veio Com a camiseta Era linda Bonita Mas era o entendimento dele Hum Está bom Fui para lá Quando eu olhei Eu achei da camiseta Tudo amassada Acho que o anjo Foi lá e mastigou Ai 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 Tá bom O Miltinho Miltinho Tá aí ou não Miltinho Miltinho Tava aí Onde Não é O Miltinho Ai Eu cheguei A primeira vez Lá em Goiânia Fui lá na MCM Ele foi me buscar No aeroporto Quando foi buscar Do aeroporto Até o carro Tem umas coisinhas Que A A censura Não libera Falar Não seja a minha interna Ali Ai Chegamos lá No que chegou Eles foram abrir a porteira A porteirona Ele contando O ante Ali A porteirona Abriu sozinho E Aí ele falou O que é isso? Eu falei É o anjo Tá abrindo a porteira Aí o religiosão Tá perdendo tudo Com esse diagrama Na cabeça Se renda Mano Tá perdendo tudo É Mas anjo Tem mais o que fazer O teu O meu Abre porteira De cantinho De cantinho De lá Conduz Vai aí Vai aí E aí Amém. Fique em pé. Foi você? Pode ficar em pé. Feche até os olhos. Essa do lado é quem? Fique em pé. Cheirosa, fique em pé. Fique em pé também. Nada é por acaso. Feche os olhos. Ao redor dela tem um anjo se movendo mais do que a velocidade da luz. Primeira vez há 25 anos atrás aproximadamente eu estava numa casa. E de repente uma pessoa chorava como ela. E outro jovem do lado ria. E eu dizia, Deus, até quando eu era doido no mundo, essas coisas eram complicadas. Um ri e o outro chora. Aí Deus abriu a minha visão e eu olhei. Aquele que estava chorando, um anjo alto e forte enfiava uma espada bem na alma, trazendo libertação. Está acontecendo uma libertação profunda agora que o homem não pode fazer. E o do lado ria. Eu falei, esse ri? Ele falou, não, esse aí é outra coisa. Mas um anjo menorzinho, Ruth, jogava água nele. Receba fogo no teu interior agora, em nome de Jesus. Me diga esse toque. Eu gostaria que vocês aplaudissem o Espírito Santo. Homem não faz isso. Homem não faz isso. É o Espírito Santo. Vai conhecer ele. Ei, esse é um tempo de sinais. Relógio significa tempo. Abriu-se um portal hoje aqui. Já teve tempo de ter bem menos gente hoje aqui. Hoje está atupetado. E a maioria de vocês sabia que eu estaria aqui. Aquele que recebe um dos pequeninos, recebe a quem? Pé da nuca. Pé da nuca. Ele chega a fazer assim. Quem recebe um dos pequeninos, recebe a mim. Hoje vocês sabiam que eu estaria aqui, a maioria de vocês, e vieram. Isso significa o quê? Profetas têm uma representação do que Deus está fazendo e falando nesse tempo. Autênticos. E a igreja é a representação do que ela quer. Sabe o que isso significa? É um tempo de pegar o vento. Fica em pé. Pode ficar. Fica em pé do lado. É esposo? Fica em pé também. Fecha o olhinho. É. Olha aí. Três anjos chegaram aí agora. Ele falou o seguinte. Tem um zíper aqui nela e outro aqui. Ele falou. Abre o zíper que vai sair duas asas agora que começa um novo tempo. O anjo está abrindo aí. E olha. É. Cada um com sua característica. Muitos pastores falando. Cala a boca, mulher. E a mulher é a chapada. A mulher é a xerebedé. A mulher é a dança. A mulher não sei o que lá. Cala a boca. Porque o homem é bíblia, é mestre. Ó. Ó o escândalo. Ó não sei o que lá. Não, não, não. Isso é falta de entendimento. É falta de profundidade. Vai orar em línguas. Vai entrar pelo secreto. Vai entender no espírito coisas que você nunca entendeu. E vai parar de sufocar essa mulher. Olha aí, ó. A carne na fumaça. Ó o escândalo. Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer E torno-me independente E deixo de simplesmente crer Não posso viver longe do Teu amor Não posso viver longe do Teu abraço Senhor, eu não posso viver longe do Teu afago Senhor, eu não posso viver longe do Teu amor Senhor, eu não posso viver longe do Teu afago Senhor, eu não posso viver longe do Teu abraço Senhor Abraça-me Abraça-me Vem me aquecer com os Teus braços de amor Abraça-me Liberta-nos das canções E aprisiona-nos do Teu coração nesta manhã Liberta-nos de uma cadeira E aprisiona-nos do Teu colo de amor Entrelaça-nos do Teu coração Batista-nos com o fogo do Teu olhar Fogo de amor Fogo de paixão Leva-nos mais pra perto de Ti E abraça-me Com os Teus braços de amor Quero ser como criança Te amar pelo que és Voltar a inocência Voltar a inocência Simplesmente Acreditar em Ti Mas, às vezes, estou levado Perdoa-nos, Pai Pela vontade de crescer E torno-me independente E deixo simplesmente Crer Esse é o meu clamor nesta manhã Dos filhos Não posso viver Longe do teu amor Meu amapai Meu amapai Eu não posso viver Longe do teu afago Longe do teu afago Longe do teu afago Ele não boags Eu não posso Eu não posso Eu não posso viver Eu não posso, não posso viver Vem mais um segundo, vem mais um minuto Eu não posso viver Pois tu és tudo para mim Tu és o pão da presença, eu não posso, não posso, não posso, não posso Conce do teu abraço Senhor Abraça-me 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 Nos teus braços Senta um pouco, por favor Agora meus olhos te veem Se eu posso, você pode O Espírito é sujeito ao profeta, segura aí Quando a gente está alinhado com o nosso líder Nunca esqueça isso, os fundamentos que estão sendo clareados Porque não há nada de novo debaixo do céu e da terra Os fundamentos que estão sendo clareados pela pessoa do Espírito Santo Lembra onde quando a esposa doutora Aldrin, ela falou aqui Pastor Milton Nava Pastor Edneu Lembra? Pastor Célio Talvez eu não consiga falar, ou não sei Tempo de velocidade, o nome de cada um de vocês Mas Não temas Eu te remi Quem derramou o sangue por você na cruz Não foi profeta nenhum Fui eu, diz o Senhor Eu te conheço Eu te chamo pelo teu nome Tu és meu Jesus andava muitas vezes nesse lugar aí Entre a multidão Muitas vezes ele andava assim Há verdades que serão estabelecidas hoje aqui Porque a estaca hoje Assim como Jael Representa a mulher E meteu a estaca Na cabeça de Cícera O comandante Que fala de pentagrama Que fala de intelectualidade Religiosidade Ei, tem um principado Braço direito de Satanás Que foi liberado sobre o Brasil E ficou uma estaca Pentagrama Na cabeça de muitos gulosos por conhecimento Mas quando a igreja se reúne Jael representando aqui Que não tem glória para ninguém O espírito da profecia se manifesta E sabe o que acontece? Nesse momento Esse principado Que estava escondido E é violento Entra até nas igrejas Ó, a igreja A igreja É nó, irmão Acaba de fincar uma estaca Bem na cabeça desse principado E vou dizer Muitos filhos serão libertos Por esses dias E vocês verão Bateu no principado Do efeito dominó É nó, irmão É nóis É nóis Na Bíblia eu sou Só tem para um, Fábio Fábio Macucado Cabeçudão desse tamanho Inteligente Qual é a fonte da inteligência? É ele Sábio Ai, até nem entendo É Deus Aí o que eu faço? Me rendo Ora em mistério Tenho a humildade De falar Senhor A minha capacidade Não alcança Essas coisas aí Do áudio Desse rapaz Do Jackson, né? Você é mais arroz e feijão Não adianta Não adianta Não adianta me olhar Com essa cara Você é mais arroz e feijão Então Cara Eu amo esse cara de montão É cabeçudão Eu amo o alto de montão Porque o mesmo coração Deus está fazendo O mesmo coração O importante Restaurarei o tabernáculo Caído de Davi Rob Chimarão Restaurarei O tabernáculo Caído de Davi É o que? É um coração Eu estava lá Nos Estados Unidos De repente Eu fiquei meio nervoso Irritado Lá alguma coisa Porque eu fico o tempo inteiro Meu Deus Pensa num cara faminto Faminto Que quer ser guiado Do Espírito Quero mais Quero mais Quero mais Os famintos Ele encherá de bens As bênçãos te seguirão Tem que ser faminto Faminto Você quer que eu te imparta algo Vou impartir agora Fome Você vai acordar pela manhã Tem pessoa aqui Que vai estar tomando banho Chorando Orando em línguas Em mistério Ei Chegou o tempo É tempo de cumprimento Não é mais tempo De assim diz o Senhor Vai continuar Mas agora é o tempo De cumpra-se em mim Conforme a tua palavra Chegou o tempo agora De cumprimento Eu estou dizendo Uma coisa para você Vocês estão aqui Foram chamados Como noiva Eu preciso Diz o Senhor Nesse tempo Em que milhões E milhões Estão indo para o inferno Tem uma guerra mundial Eu estou convocando De mamanda caducando E eu estou dizendo assim Não Muitos não conseguem assimilar O Espírito me para E fala assim Conta Então eu tenho que contar Eu tenho que contar É tudo Bíblia E na hora filtra Quando eu era mais novinho Quando eu era mais novinho Mura Quando eu era mais novinho Que eu liberava lá A profecia o tempo inteiro Que eu Eu me converti Estou me convertendo até hoje Quando eu me converti Vendo tudo o reino espiritual E pirei Aí Deus me segurou Por quase um ano Das visões Para me levar para onde? Para a Bíblia Porque o Espírito Jamais vai contra a palavra Bíblia Então agora eu vou liberando Vem uma visão Deveraldo Vem uma visão Suzano Vem uma visão Regisnaldo Vem uma visão Lagastu Não é esse outro O que você não viu Está aqui na frente É o Lagastu O Lagastu É da mesma espécie Tudo é cantinho De lá com doce Não cara Tem que valer a pena Tem que valer a pena Pagar o preço Tem momento para tudo Suar gotas de sangue Alguma coisa Mas normalmente É uma alegria De João 15 Eu conheço o Tom Há 26 anos Rapaz 39 com Cristo Ex-mendigo Ex-drogado Rapaz Ele passou por cada tormento Que eu falei Meu Deus Eu acho que não aguento Eu ligo para ele Meu Deus Preciso ajudar o meu amigo Preparei a ter uma palavra poderosa E aí Tom Uhul Falei Constante E sempre abundante Na obra do Senhor Sabendo que no Senhor O vosso trabalho No Senhor Está cheio de gente frustrada Aqui E que vai me ver E ouvir Frustrado Sabe por quê? Criou uma expectativa Em homem Em ministério Não meu querido Você olha um homem Você olha um homem Que você olha E fala assim Eita tem um são Tem alguma coisa Dá uma olhada Nas costas dele É cicatrizes Cicatrizes Mas Deus manda dizer para você Preto, não é? O tempo da escuridão passou Ó Ó o leão da tribo de Judá Rugindo dentro de você Sabe onde ele habita? Ele habita dentro de você E hoje No ofício profético Eu estou chamando para fora O que está dentro Ei Ei Essas pedras aí Que tem gente aqui Ó Que é a explosão Badogastock Ó Tem gente aqui Que a explosão Foi igual um World Trade Center Está com um prédio em cima Está quase rebentado Mas eu vou dizer uma coisa Para você Hum Eu continuo bíblico E a Bíblia diz o seguinte Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Eu estou dizendo uma coisa para você Hum Ainda aí dentro Tem o maior poder do universo Que é o poder do Espírito Santo Que é o poder do Espírito Santo E essa carne Esse câncer aí Esse câncer aí Ele está ilegal Ei Essa úlcera Essa gastrite Essa coluna arrebentada Esse coração quase parando Ei Esse cérebro aí Com aneurisma Eu estou dizendo uma coisa para você Você nasceu de novo E dentro de você Sabe o que tem? O mesmo Espírito que habitava em Jesus Eu estou fazendo sabe o que? Cumprindo o que ele falou Curar os enfermos E eu estou declarando agora Em nome de Jesus Ei Espírito de enfermidade Ei Cegueira espiritual Ei Eu estou dizendo para você agora O mestre O mestre está dizendo Que você está ilegal nesse corpo Que esse corpo é dele Propriedade exclusiva de Deus Por isso Seque-se na raiz agora No poderoso nome de Jesus Cristo Seque-se na raiz agora Ei Eu te expilo agora Porque ele disse Se disser a esse monte Ergue-te e lança o mar E não duvidar no coração Sincera contigo Ei Um monte de tristeza Um monte de depressão Um monte de angústia Um monte de enfermidade Um monte Um monte Eu te digo agora Ergue-te e lança o mar Agora em nome de Jesus E eu estou dizendo Sabe o que? Você foi chamado para quê? Ei Ei Você é propriedade exclusiva minha Diz o Senhor Você não é casa de enfermidade Você não é casa de enfermidade Você não é casa de enfermidade Você é a minha casa 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 Adore o reino Teu espírito Ah mas eu não consigo mais adorar Eu vou dizer uma coisa Isso é sensação E é sentimento Ah mas está doendo Eu vou dizer uma coisa Eu vou dizer uma coisa para você É um tempo da igreja Entrar num nível Há um patamar E um portal espiritual Que foi aberto pela igreja Nessa manhã Que nós estamos em concordância E nós estamos sendo Tragados para a glória Deus Deus preparou Deus mandou vir com a camiseta Nessa manhã Ele disse Vai com essa camiseta O leão vai rugir No meio das trevas Da escuridão Adoração E o profético O tangedor e o profético Está vendo Enquanto adora Deus quer te levar E falar uma mensagem para você Paulo entendeu no espírito Paulo disse Eu oro em outras línguas Mais do que todos vós Ei Eu oro em outras línguas Mais do que todos vós A águia Paulo A águia Paulo Entendeu Explicou sobre os dons E ele está dizendo para você Ei pare Pare Ouça a palavra A fé vem pelo ouvido E ouvir a palavra de Deus Chega de buscar sensação É tempo de convicção E Paulo entrou no lugar em Deus E esse lugar Cheio de chicotada Nas costas preso Sabe o que ele fez? Ele entendeu Ele entendeu E ele adorava Ninguém pode impedir O coração de um adorador Que entendeu Ele diz Ele diz Carne Você não vai me dominar Quem morreu na cruz por mim Foi o amado Para mim o viver é Cristo E o morrer é lucro Eu morro para minhas vontades Eu queimo Eu queimo Eu queimo Eu queimo Eu queimo Queima a igreja Queima na escola Ora em línguas E adore Ora em línguas E adore Eu ativo Eu ativo Você adore E adore Ora em línguas Ora em línguas Na casa de Deus Onde flui o amor Para te adorar Oh rei dos reis Foi que eu nasci Este é o meu destino em ti Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atros do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Oh Yeshua Escuta, escuta, escuta Segura, segura Ó Quem tá alinhado aprende No passado A gente só media fogo Tem que saber discernir o tempo As estações Aí eu tava muitas vezes No teu lugar aí E eu olhava Cirilo E dava uma olhadinha E falava assim Eu perdi meu pilo-pilo Agora ele não gosta mais De brincar comigo Da gente fazer festa Derrubar todo mundo De xerebedé Eu perco a festa Mas não perco o amigo Eu perco a festa Mas não perco o amigo Me submeto em amor Até entender Tem muitas coisas Que ele falava no passado Que ele nunca obrigou Nunca obrigou Ah pilo Ele fala Mas nunca obrigou É assim A maioria do pessoal Que tá chegando Às vezes Não rapaz Tem que ser assim Um negócio assim Ah vamos deixar Eu achei então às vezes Que ele é assim Mas isso é mole No coração Não Não tem regra não Não tem regra não O negócio você deixa Todo mundo tem voz Sempre Aí passado lá o tempo Eu ia no xerebedé Mas Princípio de autoridade espiritual Sempre no Jordão Sempre no Jordão Esse menino Olha o cirilo onde tá Parede e meia lá de fundo Com o Danduque Tá ali Tá com o pai lá Todo dia Tô aqui Eu vou lá ainda Dar uma charola Não Uma macucada Trocou a expressão Olha pra pessoa Até lá E fala assim Trocou Fala ainda vai um tempo Mas nós estamos trocando Diga transicionando Diga é macucada Pronto É porque na realidade Nós fomos rejeitados Nós já fomos rejeitados Até por pessoa bem joia Por causa dessa palavra Charolada Então nós estamos transicionando Por amor Entendeu Ah mas charolada Não sei o que lá Aí meu Deus Pessoa fechada Até já rejeitou nós E o meu coraçãozinho Até hoje aperto Eu falo Eu podia até dar uma recuada Mas a gente quando é mais novinha Ah não quer Tem quem quer Vamos pra cá Ah você vai ficando mais velho Você fala Não tem coisa que dá pra recuar Dá pra perder pra ganhar Então vamos transicionar então Já que charolada Confunde muito Vamos pra macucada 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 Macucô Estou macucado Vou dar uma macucada Né Aí o que que acontece Alinhamento Eu fui provado nisso Muitas vezes Eu estava andando com ele Estava aqui Os aviãozinhos Tudo legal Eu subirá Ele Djalma Aí de repente eu olhei pra ele Por subirá Foram pro espaço Virou foguete E nós Continua aviãozinho Do mesmo jeito Quem manda pro espaço É Deus Aí eu fiquei lá no meu bosque Falei Jesus Os profetas Eles são solitários Mas é bom de vez Encontrar uma águia Daquelas do bico dourado Lá nas alturas Pra gente falar Você viu Eu vi E você viu Também Eu vi Passarinho Falou com você Também Falou Coisa boa Encontrou um extraterrestre Aí Sumiu Lá no espaço E eu consegui Sobreviver sem ele Tem gente que não consegue Sobreviver sem o líder Só que O maior nível de honra É a liberdade O maior nível de honra É a liberdade Sabe o que eu fiz? Entendi No secreto O meu amigo agora Tá lá no espaço O espaço é o lugar mais perigoso Eu vou sustentar meu amigo aqui E vou Em vez de fazer biquinho Fazer biquinho Em vez de fazer biquinho Eu vou estar junto com ele Vou estar aqui no secreto Levantando os braços dele Que agora ele tá lá no espaço Porque quem promove ele E eu tô falando isso No espírito Agora tem gente aqui Que tá com biquinho Porque não consegue Às vezes ter um tempo Com ele Eu vou dizer uma coisa Pra você O maior nível de honra É a liberdade Quem marca os encontros Sabe quem é? É Deus Ah, eu sou Eu sou príncipe Sou rei Sou reino sacerdote E todo mundo é acostumado Eu sou reino sacerdote A noiva de Cristo E eu vou chegar lá E o Luiz É mesmo Vai me pôr lá em cima E não sei o que lá Chega aqui O anjo barra na porta Eu achava Eu achava que eu ia arrebentar E Deus olhando Tirando foto E aí Pra ver se você quer Púlpito Ou se você tem Um altar secreto Quem promove é ele Tá cheio de Davizinho Aqui, ó Tá cheio de Davizinho Aqui, ó Que agora Às vezes eu passo Deus permite Que eu nem percebo Mas daqui a um tempo Eu tô ligando Falando, olha Tem jeito da gente Tomar um cafezinho junto? Sabe por quê? Porque quem promove é Deus Eu tava aqui, ó De joelhinho no chão Prensado aqui, ó Não parece uma lata de sardinha? Cheio de óleo E tudo prensado É honra, né? A Bíblia diz aqui Honra, honra Legal, foi chamado Mas eu tô ali Encurralado, né? Porque Rapaz, vocês sabem Que é combinado O princípio de autoridade Com o líder É combinado com ele Ele sabe Judá é o Judá Judá não é mais criança Continua sendo criança Mas não é mais criança Judá Não é mais Tecnô É Ruiós Mas continua sendo criança Não vou impressionar vocês Com o grego, não Deixa quieto Bobo É quem pensa Que eu sou bobo Vai no coração dele A gente faz muita Leitura visual Ou intelectual A nossa leitura Tem que ser no Espírito Como Samuel com Davi Olhar no Espírito Hã? Às vezes está passando Um, né? Às vezes está passando Um, entre aspas Um grandão Conhecido ali Nós estamos assim Impressionados E Deus está falando Querido Essa pessoa aqui do lado Ela está com problema De úlcera E está precisando Da igreja Movida pelo Espírito Só para tocar no estômago dela E ser curado Tome, é curado E aí a hora que menos espera Está cumprindo teu papel De igreja O famosão O grandão Que você acha Que respeita E algum negócio Chega para você E pega você no braço Fala Vamos ali Está entendendo? Eu estava aqui Ajoelhado Meu Deus E pata O Espírito Santo Para amar O Judá Podia orar por mim Eu vou pegar ele ali Na armadilha Olha que ele cruza ali Eu dou a rasteira nele ali Alguma coisa Como outros aqui, né? Aí eu estou ali O Espírito Santo Girarte Aí todo mundo aqui Rapaz Chapando o negócio Estava gostoso A hora que começou Um pouquinho da adoração Ronaldo Pessoal Eu cheirei Não estou falando regra Estou falando ser guiado Pelo Espírito Eu cheirei Gostoso Ele começou Jesus gostoso Aí veio aquela inquietação Vai começar Nessa prensa de azeite Nessa lata de sardinha Vai começar agora Pular e saltar O suador vai comer Falou Vaza Vai para o Girarte Por quê? Porque a adoração Está aqui, está ali, está lá Verdadeiros adoradores Adoram o Pai Espírito e Verdade Não é só aqui Aí na hora eu parti Só que eu estou falando De ruios Maturidade Não estou falando De um monte de criancinha Aí Ah, vira anarquia Agora vou para lá Vou para cá Não, não É isso? Estou falando de uma autoridade Ruios Maduro Com a concordância do líder Com a concordância do líder Ele sabe Ele me conhece Ele sabe Muitas vezes Que eu estou do lado Estou colado ali Eu estava lá no bosque Cheirando Eu falei Cadê o coração do meu líder Cadê o coração do meu pilo Cadê o coração dele Cadê o coração Aí estou aqui O tempo inteiro Ele sabe Que às vezes Ele me puxa perto Por quê? Porque ele sabe Que está protegendo As costas dele Está guerreando Está batalhando Rapaz Eu queria estar lá No meu bosque Sete, oito horas Com o rei dos reis Senhor dos senhores Eu queria depois Deitar naquela camona elétrica Que tem lá Que faz uma massaginha E a minha cheirosa Ei Te amo Meu Deus Eu vou te falar uma coisa Deus sabe Ele está aqui Eu estou tomado Ó Eu não troco hoje Por 25 anos atrás Hum Hum Estou chegando Quem é agamado Pelo Nazareno É agamado pela esposa A represa Que ele falou De você represar Murica De você represar A hidrelétrica O que que é isso? É você fugir Da aparência do mal E virar uma hidrelétrica Segurar tudo Santidade Segurar tudo Uma hidrelétrica Agora tem gente boiando Deixa vazar Passa num hot door Alguma coisa Vem aquela traseirona Já Ai Que alívio Ai Que alívio Ai Liga Não troca o canal Meu Deus Isso não é peito É uma turbina Não falaram aqui A verdade O dia a dia Ai Escolhe as palavras Escolhe não sei o que lá Rapaz Pelo amor de Deus Nós estamos em casa O mesmo pai A mesma família O que você passa Seu passo Agora a vida É uma escolha Daniel decidiu Firmemente Não se contaminar É uma escolha Eu decidi Eu decidi o que? Eu decidi morrer A cada dia Por amor a ele Ele morreu por mim Naquela cruz Acabou Está encerrado Aí eu me guardo Para ele Todo dia É uma escolha Finalizando aquela história Desse pastor E está aqui também Eu não vou expor o nome A hora que eu cheguei Lá no escritório Joãozinho Veio João Batista Virou para ele E falou Pois é Tu está querendo levar Esse aqui De novo lá Pois é Ele não vai não Sabe por que Ele não vai? O que ele te ensinou? O que ele faz No bosse todo dia O que ele fez? Você tem um bosse Que é até mais lindo Com ele Pegou a cadeirinha Pegou a bolsinha Pegou a água Levou você lá Três dias Você chapou Lembra os sinais Que deu no céu Aquele avião que passou E tudo o Espírito Foi me lembrando E lembrando ele E ele olhando E agora está aí Doentinho Está mal Está não sei o que lá Tu vai levar a pau Volta para o lugar De encontro Comigo Eu não vou levar O profeta lá de novo Você tem que seguir Os passos do profeta Vai para o secreto Rapaz do céu Como diz o outro A hora que eu desencorporei Eu saí Eu falei Meu Deus O Joãozinho Que o tempo inteiro Está alisando Beijando Curando Eu machuquei o rapaz Pelo amor de Deus Aí depois Eu vi ele faceiro Sorrindo Todo faceiro Corrige o sábio Ele vai te amar Aleluia Aí vi ele faceiro Assim Sorrindo Aí eu olhei para ele Falei E aí Ele falou Rapaz do céu Foi uma verdade Violenta em público Mas quando eu cheguei Eu quase apaí da mulher Também Porque a mulher profeta Ela tinha me falado Tudo isso Que você falou Eu falei Ufa Estou livre Não matei o cabo Pensa que é fácil Ser profeta Depois Sempre na alma Meu Deus O que eu fiz Arrebentei Pergunta para o pai E a mãe Que pega o filho Dá uma surra nele É Pega lá Vou corrigir esse pai Aí corre lá Para o secreto No quarto E chora mais Do que o filho Meu Deus Mas corrija o sábio Ele vai te amar Corrija o tolo O insensato Quem não é corrigido É bastardo Ei Exumo de tudo Há uma nova história Ser escrita por você Todos que são guiados Pelo Espírito Santo Eles são filhos de Deus Esse lugar aqui Meu Deus Você quer a vida inteira Às vezes está aqui Quando chega aqui Você está doido Para pular e ir de volta Não, não, não Sabe o lugar Que você tem que construir Você tem que construir Um lugar no Espírito Aqui Ó O reino Vai lá para o secreto Ora em línguas Rá, gá, do, gasto Sabe o que ele me diz aqui Que a maioria aqui Já ouviu sobre isso E alguns até pensaram na alma Isso de novo A pergunta é Você está praticando? Não precisa fazer igual eu No início Há 27 anos atrás Oito horas em língua por dia Não precisa Igual eu fazia o David Robertson Não Não precisa oito horas Eu falei Eu vou fazer igual Não precisa Começa com cinco minutos Começa com quinze Orocutorumanda rabalabashu O diabo vai falar para você assim Fala Ei Você não está entendendo nada Você prega para ele Você tem que conhecer a Bíblia Fala Ô capeta Você não entende nem de Bíblia Está velho Estava lá em cima E tentou até Jesus Está dando uma de me enganar Rapaz A Bíblia diz em 1 Coríntios 14,2 Que o que ora em outras línguas Fala mistério com Deus Eu estou falando mistério Rapaz Nem você está entendendo Nem eu Eu sonho um dia Eu sonho um dia Nós vamos terminar no horário Fica tranquilo E o Djalma E o Djalma Ele contou O Djalma contou aqui Ele me entregou O Djalma Deus falou para mim Não, você tem uma palavra Que tem um aniversário Lá em Dourado Uma igreja E o Djalma era o preletor Aí eu falei Djalma E antes de eu falar nada Ele já falou para mim Me chamou Lá na casa da arena Falei, vem cá É o seguinte, amigo 10 minutos Tem jeito Lá na minha pregação Porque está tudo combinado Tem o canuto Tem alguma coisa Aí eu falei assim 15 Ele falou Tá bom, 15 Aí eu olhei na hora Falei, meu Deus O maior milagre Escuta, é 3, 4, 5 horas O maior milagre Vai ser 15 minutos Aí eu botei O despertador no 11 Aí deu 11 Tocou Todo mundo falou Acabou Falei, não Tem mais 4 Eu botei só para segurar Aí agora Fica tranquilo Nós temos ainda Uma meia horinha Relaxa Que tem gente aí Que está doido para voar Porque tem gente Que pensa o seguinte Agora eu sou guiado Pelo Espírito Tem um punhado de gente Com asas Sem raiz Tem que pegar o vento Rapaz Quando Davi derrubou o gigante Quem é o pai desse menino? Ei Josué Mantorrobaçu Josué Servo de Deus E servidor de Moisés Quem não serve um homem Quem não serve um homem Quem vê Como é que vai servir a Deus Quem não vê? Paternidade É segurança Asas e raiz Eu decidi É mais novo que eu A iracique A espada é longa Esses dias eu peguei Falei meu pai Falou Se ele é o pai É o seu avô Mas eu decidi Decidi Me submeter Descer o Jordão Pelo propósito Morra pelo propósito Por Deus E por Gideão Ei A maioria aqui De nós E tem muitos aqui Que se falar a palavra Pai Chega a dar nojo Meu avô é furar o bucho Por quê? Pedofilia Sabe por que tem tanta pedofilia Na nação? Tudo começa no reino espiritual Pedofilia Pedofilia Tudo começa no reino espiritual Quantos de nós Quantos de vocês E quantos que vão ouvir Que nasceram de novo Criança E aí meu Deus E aí meu Deus O pai herói O pastor O diaco Tem alguns que é no natural No visível mesmo Vai lá e Pega na secretaria Mas a maioria É uma pedofilia Espiritual Pedofilia espiritual Abusam das crianças Pregam o que não vivem Eu nunca me senti Tão pastor Quanto aquele dia Que Billy Graham Foi promovido Aquele dia Que Billy Graham Foi promovido Aquela noite Eu preguei Eu sou tão criança Eu sou tão Porque Sabe Como diz o Luiz Hermin Meu líder Amigo E apóstolo Você é o parque Diversão Do papai do céu Eu brinco tanto Ele é tão lindo Tão doce Tão misericordioso Agora tem muita gente Abusando da noiva E vocês precisam Liberar perdão Porque o diabo sabia Que se ele usasse O teu pai O natural O espiritual Para abusar de você Você teria dificuldade Com a palavra pai E se a pregação Que me antecedeu Fala de volta a origem Tudo começou no Éden Tudo começou com o papai Muitos de vocês Se identificam Com Jesus Porque Jesus Morreu na cruz E sangrou Mas o que diz a Bíblia A verdade Estabelecida Traz entendimento E o entendimento Traz O desfrute Ao provar E ver De que o Senhor É bom A Bíblia diz Que Deus estava Em Cristo Na cruz Reconciliando O mundo Consigo mesmo Deus estava lá Em Cristo Então a maioria Conhece o Cristo Porque sofredor Se identifica Mas Se você conhece O Cristo Aquele que me ouve Obedece As minhas palavras Ele é o caminho A verdade A vida Ele diz Eu e o pai Somos um E quando você Procurava o Cristo Sabava onde ele estava Com o pai De novo Com o pai De novo A maioria Que eu vou orar No secreto E vou orar No particular Vou pro cordão Umbilical Porque A busca do pai Herói Na mente A busca do pai Herói Onde está o pai Herói? Não, não, não Não fica uma semana Perto do Luiz Hermine Não Que o altar Vai cair Não fique Dez dias Perto de mim Não Que o altar Vai cair Não fique Por quê? Que nós somos seres humanos Igual você Oh Eu serino Humano Oh Tom Oh Deixa eu pegar Nossa barbinha É Humano 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 Elias Um homem semelhante A nós Sujeita As mesmas fraquezas Uma paternidade O maior nível de maturidade É quando você Lá no Getsemane Você vê a humanidade de Jesus Pastora Zilda pregou isso Minha esposa Quando Pedro, João e Tiago Viram a humanidade de Jesus Sabe o que aconteceu? Fugiram Primeiro estavam dormindo Depois fugiram Não, eu vou falar uma coisa Para você Não no nível De alguns homens Que estão aqui Desfrutarem Eu estou assustado Eu já queria voltar Para o meu bosque Falei agora Eu vou desaparecer de vez Ai meu Deus A gente escuta Teus vídeos Dá para tirar uma foto? Não sei Que é inocência Não é? A maioria não é? Rapaz Não Pelo amor de Deus Não fui eu Que morri na cruz Por você Eu sei Eu sei Eu também já fiz isso Já tirei De vez em quando Tiro para a gente Não sei o que lá Mas Eu estou te falando Que O bom é Ele E Ele habita Dentro de você Há pessoas aqui Que estão distraídas Deus está falando Desde o primeiro dia Ai está procurando Será que o Messi Vai entrar agora? Será que vai entrar? Tem outro ai Que eu não sou de assistir muito Eu escuto de vez em quando Tem um outro ai Que está na mídia Messi Mas quem é ai Jogador de futebol? Tem alguém? Hã? Ninguém? Ninguém gosta de futebol Aqui em cima Você que não foi liberto Ainda Fala Tem gente aqui Desculpa Não é Eu não vou falar Teu nome não Não sou daquele Que oh CPF e tal Não sei o que lá Eu respeito Não vou falar Mas pelo amor de Deus Está com a pança cheia Comendo pipoca Lá e da manhada Vai para a meira Vai para a meira Não, não Dali um pouco É o culto Sabe onde você Deveria estar Como sacerdote? Você deveria estar chapando o coco Lá no bosque No parque Na mata E se preparando a noite Não para ir buscar uma palavra Porque você já tem uma palavra Como sacerdote Crescimento Pagar o preço 2018 Ano de maturidade Vão crescer Vão sair desse lugar Não, não Pelo amor de Deus Não dificultem para nós Não, não Para tirar foto Para botar no Instagram Eu sei Eu também já tirei O Espírito prepara Na hora certa Alguém vai tirar Para você Tranquilo Aqueles que Deus Tem preparado Para encontrar com você Deus vai preparar Não fique bicudo Eu estava aqui Ajoelhado Em uma prensa de azeite Deus falou assim Vai lá para o Girardi Aí cheguei lá No que eu cheguei Dei uma olhada Aquelas pedrinhas Tudo vira vinho É isso aí Mano Macucado Aí no que eu cheguei Eu dei uma olhada Abri a Bíblia Filho pródigo Um cabeludão Do lado É a espada Já comeu No bucho dele Falou Você está na boca Do precipício Esse pastor Me decepcionou Aquele outro Decepcionou Você está querendo Espada Já caiu no chão Aí outro pastor Que estava lá Com a mãozinha encolhida Já os dedos Não mexiam mais Já veio com a mão Assim No que veio A mão assim Não sei o que O Espírito está falando Não, o problema Não está na mão O problema está aqui Vai na raiz Pá na raiz Os dedinhos Pum para cima Ele está até agora Com os dedinhos É o Espírito Santo É o lindão Aí embriagou todo mundo Ficou todo mundo chapado Mas coisa linda Linda, linda Aí Deus tem um manto Luiz Hermínio Apóstolo Luiz Hermínio Com o Rio Grande do Sul Que está chegando a hora Do Rio Grande do Sul Onde eu só via gaúcho As raízes As origens A maioria de nós O gaúcho é desbravador Ó O Rio Grande do Sul Ele não é rebelado Ele não é uma outra nação O Rio Grande do Sul Ele faz parte do Brasil E é terra de avivamento Está chegando a hora O tempo inteiro Aí é gaúcho É gaúcho Deus falando Bebeto Que é para ir lá Nós vamos fazer um evento Lá em Lagoa Vermelha A origem também dos meus pais De volta à origem Ei, meus pais eram gaúcho Eu caí ali no Paraná Mas meus pais eram gaúcho A raiz Então gaúcho Gaúcha Minha mãe gerou um profeta Eu sou profeta De volta à raiz Diz que profeta fala Mas não consegue chegar lá É muita luta Eu disse para você Quando oramos Que acabou Essa muralha acabou Chegou o tempo Profetas autênticos Genuínos Vão chegar no Rio Grande do Sul E Rio Grande do Sul É terra de avivamento Então, queridos Nós temos que crescer E só tem um jeito Eu sou ser humano Igual você Os que sobem aqui São seres humanos Igual você Eu estou olhando aqui Já estou vendo Uma reciclagem Eu estou olhando aqui Já estou vendo Uma reciclagem Deus trazendo Alguns de vocês Aqui eu já vejo Por quê? Os profetas É o futuro Tomara que venham logo Porque eu estou doido Para voar Vocês são a bola da vez Nós só queremos Passar a bola Pare 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 De entrar na do diabo E falar mal de homossexual De heterossexual Porque tem mães dentro da igreja Com filhas Com filhas lésbicas E pais Com filhos heterossexual E homossexual Só que o diabo Quer que você Marrete eles Para criar uma guerra Com quem? Com quem você está levando Que é o Cristo Que é Deus E quem era eu? Drogas Bebida Prostituição Sexo Quem era o Tom? Mendigo Drogado Quem era o apóstolo Exermino Traficante O mesmo sangue Que nos libertou Cura e restaura É o mesmo sangue Que atinge Qualquer pessoa Na terra A igreja Precisa Recolher as pedras Enquanto a igreja Assiste Às vezes um filme Em nome Que é de romance E olha Aquelas Mulherona Turbinada Que eles trazerão E se pinta De santo Em muitos lugares Aí pega a pedra Para tirar Em algumas classes De gente Por aí Recolha a pedra A igreja Recolha a pedra Vamos amar 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 Onde? Na entrada Do hotel Ali Dois Bêbados Que não são bêbados Eu sou um bêbado Você não é bêbado Meu filho E a gente Abraçava eles assim Você não é bêbado Não Você está bêbado Mas tua identidade É filho É herdeiro É amado E abraçava Agora não queria um altarzinho não É que eu estava cheio da glória De vez em quando Eu beijo Um bebão Algum negócio Quando eu estou cheio da glória Não são Aí de vez em quando Papai do céu Dá uma retiradinha Para trás Ele dá cinco passos Fala beijo agora Aí o beijo Ele vira para mim Ele dá aquela baforada Parece que comeu uma hiena Fala meu Deus Falou viu Isso é você Isso é você É eu Sem ele Ei A minha graça te basta A única coisa que você e eu temos É uma coisa só Ele Somos farinha do mesmo saco Todos nós pecamos no passado Só que agora Nascemos de novo Agora não tem esse negócio Esse engano que tem por aí Ah eu sou pecador Já se preparando Para dar mal A pecadinha Não Biblicamente não tem nada Disso não Vá para a Bíblia E para a verdade A Bíblia diz Ser de santo Como eu sou santo Aos santos de Roma Você é santo Pecado na tua vida É um acidente Não tem esse negócio Não Bom Deus já sabe Eu sou pecador Já está com o pezinho pronto O diabo não dá nem duas cantadas Já tome Meu irmão Pelo amor de Deus Fuja da aparência do mal Fuja da aparência do mal José aproximou demais Deixou a capa Eu vou ser sincero para você Está aqui um homem Você sabe que a gente passa Quem olha assim Fala meu Deus Esse homem ora em língua Há 27 anos Algum negócio Isso aí é um anjo Ele já está voando Não meu irmão Sou um homem igual você Quando eu sento no avião Eu dou uma olhada No avião eu sento E fico meio por último No meu lugar Se eu dou uma olhadinha assim E eu vejo Que é uma manequim Que é uma aeromoça Aquele aviãozão Da manhada eu já calculo Fala eu vou sentar do lado Esse bracinho perfumado Vai colar no meu E eu vou ter que pregar para ela Falei Sartei Vou procurar uma veinha banguela Que deu um bafo na minha cara Né? Não, não Vão tirar as máscaras Vão tirar as máscaras Não, não O cara está aqui em cima Pintando de peitudo De algum negócio e tal Eu sou um homem igual você Sujeito às mesmas fraquezas Qualquer um que está aqui dentro Vigiou, meu irmão E ontem nós mais Precisamos de oração agora Subiu Vem de puxar para baixo É, me dá um tempinho Ó, você me largou Seja Deus na minha vida Pelo amor de Deus Ó o que Deus fez Com esse pastor Que roubou Fui lá na cidade dele Fui na casa dele Três dias Pega a cadeirinha Leva para aquele lugar Coisa mais linda Dê o sinal Para tudo quanto é lado Aí eu fui embora Passam os dias Se envolveu Se envolveu Diabo é astuto É um homem de Deus Coraçãozão desse tamanho Mas escolheu Marta, Marta Pois Maria escolheu a boa parte Não será tirada E amanhã Você está escutando agora Amanhã você vai fazer o que? Você vai fazer o que amanhã? É esse negócio de Xerebedega Cansei a língua Dou a cabeça Alguma coisa Meu irmão Tem dia que eu chego Naquele bosque lá Chuva caindo Em cima Eu meto o joelho Naquela pedra lá E falo Jesus Tem jeito de ter Um lugar mais baixo Que a terra Para eu entrar aqui Para dar uma olhadinha Tem um jeito Porque aqui Aqui está demais Porque quando fala O bosque Ele entra Não tem dia Que é Getsemane Tem dia que o pau Está comendo Tem dia que eu estou gemendo Para tudo quanto é lado Mas eu Um dia fui alcançado Por uma pessoa Chamada Jesus Cristo Que morreu por mim Na cruz Não construa Altares errados Não construa Altares errados E vou dizer uma coisa Para você Não, não, não O reino do céu Não é moleza não O reino do céu Não é O reino do céu É tomado por esforço Aquele que se esforça Se apoderam dele Eu estou doido Para chegar na minha casa Para quê? Para fazer o quê? A mesma coisa Todo dia Que eu faço Há tantos anos Agora pouco Quando chegou aqui É a tua experiência É a tua experiência Paulo disse O meu Deus Segundo a sua riqueza Em glória Supre cada uma O Deus é teu É um Deus pessoal É coletivo Mas é pessoal O teu Deus Você vai pagar o preço Meu irmão Cada um tem que pagar Um preço Ragassu Yanda Lamanai Galabassu É Lagastu As vezes As vezes Tem distração Meu Deus do céu Vou te falar uma coisa Sou sincero Estou abrindo meu coração Nós queremos sempre Um altarzinho Com alguém Queremos construir Um altar errado Queremos um altarzinho Com alguém Nós somos iguais Mas o papel da igreja Era esse Ser movido pelo Espírito Cada um de nós Sabe o que eu falei Para alguns pastores ali Eu disse o seguinte Pega E teve uns quatro Que topou comigo Pega trinta de nós aqui Cada um em cinco dias Vai pegar dez por dia Cinquenta Certeiro Vai dar mil e quinhentas pessoas Eu vou trabalhar menos Pelo amor de Deus Aí uns quatro Cinco Já topou comigo Não sei se está trabalhando Porque cara Quem não ama a alma Não ama a multidão Valorizar o cara Valorizar a pessoa Entendeu? A multidão está faminta Está esperando o Espírito Santo Dentro de você Toda a terra Se enxerar do conhecimento Da glória E a criação Está guardando com expectativa A revelação dos filhos de Deus Funciona como igreja Ó Funciona como igreja Cada um sair Já imaginou? A gente resolvia aqui Rapidinho Cada um quer uma palavra Resolvia É o que mais o Tom ensina E tem falado para isso Palavra de conhecimento E sabedoria Perde até a graça Tom A gente quer uma glorinha Alguma coisa O Tom pega e ensina Vai lá Bom, agora eu vou ensinar para você Você pode Quantos aqui precisam de cura? Quantos estão com dor agora? Levanta Cem Aí todo mundo agora O Tomzão vai arrebentar Não estou dizendo Que você tem uma direção No espírito Eu às vezes tenho uma direção Para põe a mão Para faz isso Mas veja só como desmistifica Tem cem pessoas Ele pega e fala assim Fecha os olhos Está com dor? Está Você que é filho de Deus E nasceu do novo Agora Ordena em nome de Jesus Que sai Pum A dor vai embora Aí todo mundo fica procurando O pregador Zão ungido Aí é você Que está do lado Comedor de arroz e feijão Igual a nós Isso é igreja Isso é igreja É você É você O Espírito Santo Habita em você Sabe por que a alegria É completa? João 15 A alegria é completa Porque está dando fruto Cada um na sua função No seu lugar Se não a gente ficar A vida inteira Está dependendo aqui De um púlpito De um altar Nós temos que respeitar Tem os apóstolos Profetas Os ensino Mas a vida inteira Eu estou esperando Mais uma comidinha daqui Para o próximo culto Para o próximo domingo Não, 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 não Aqui Nós vamos sair esses dias Meu Deus Eu olhava e falava Jesus O que é que eu vou pregar Lá em cima Essa rapaziada Você está louco Está alinhado Com o coração Do Luiz Hermínio Do pai Cada palavra E a mulherada Chegou arrebentando Quebrou tudo Falei pelo amor de Deus Mas e agora O que é que nós vamos fazer Vocês viram aqui Um monte de improváveis Que foram usados O que Deus quer agora Deus quer encher Como tem enchido Cada um de vocês Para quê Para vocês saírem Em qualquer lugar Não se distrair agora Agora nós vamos comer Agora nós vamos comer Em todo lugar Ele está Come Não tem problema Curte Come Tem hora para tudo Mas fica plugado Dali um pouquinho O garçom entrega a vida Para Jesus Dali um pouquinho O gerente Entrega a vida Para Jesus Ei Deus quer usar você Deus quer usar Cada um de nós Nesse momento Deus quer usar você Então nós vamos adorar Eu tenho ainda Deixa eu ver aqui Meu reloginho Tenho 15 minutos Não vou levantar Então Vamos dar uma chapadinha Nesses 15 minutos E Ele é senhor Aqui Ele governa Se ele quiser Usar mais alguém Ele sabe E eu vou dizer Uma coisa para você Muitos de vocês Aqui agora Se tivesse com fome Com sede Entendeu Igual Davi Você tem que adorar E ficar Fome que eu sinto Nesse sentido Você vai entender A hora que eu terminei Aqui Que eu estava terminando Falei Cadê 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 Um que está doido Para voar aqui Agora não adianta mais Eu falei O que Eu vi o Bebeto Vindo por aqui Algum negócio Eu já ia falar Mas ele passou por aqui Foi lá Ei A oportunidade Tem todo dia Qualquer hora A todo momento Alguém poderia ter voado Aqui já pegado Em 5 minutos E pronto Igual fez Davi Já derrubado Mas a gente fica Às vezes É o pregadorzão É não sei o que lá Pregadorzão Que está dentro de você A pessoa do Espírito Santo E ele quer usar você A todo momento Qualquer hora Qualquer hora Pode vir a oportunidade Nós vamos adorar Lagasturiandarabasso Kotorobalabasso Nós vamos adorar Por um momento Que Deus vai fazer algo No Espírito aqui Lagastura Amaná E eu vou dizer uma coisa De tudo que foi resumido Praticamente aqui E que foi ensinado Pelo Espírito Uma das coisas Mais importantes Foi o principado Do pentagrama Que estava atacando A mente De filhos nossos Que estavam entrando Na região da intelectualidade Com entendimento Violento Mas que estavam Ficando Ó Eu sei o que Eu estou falando E quando a espada Comeu O principado Caiu Vocês vão ter Resposta Disso aqui Vocês vão ter Resposta Disso aqui Porque as vezes Nós atacamos a raiz Como aquele pastozão Que está aqui Que mandou lá no fundo Que veio com a mãozinha Já para impor as mãos Jesus fazia as coisas Diferentes Cuspia na terra Ele não fazia a mesma coisa Não Tem que ser guiado Pelo Espírito E para ser guiado Pelo Espírito É tempo no secreto É oração em línguas É adoração É queimando a carne Porque a mente Sempre vai tentar Te manipular E ainda mais O espírito de intelectualidade Não tem Caminhos e atalhos É isso aí Todo dia Cavando o poço Aqui em cima Vocês terão notícia Quando bateu Nesse principado Efeito do minó Muitos filhos Na igreja brasileira De repente vão cair em si Falar Meu Deus Minha mente está limpa O que aconteceu? Porque era o piludão Braço direito de Satanás Você pode aplaudir Jesus bem forte Enche esse ambiente Enche esse lugar Sim Senhor Te damos liberdade Que caia o teu Espírito Ora em línguas Ora em línguas Ora em línguas Ora em línguas Vai adorando E orando em línguas Deus vai mudar A história de pessoas Aqui Ele é o pai Da eternidade Meu Deus Acabou de chegar Um exército De anjos Ele não precisa Do tempo do homem Eu estou ouvindo E vendo Eu estou ouvindo E vendo Eu estou ouvindo E vendo Aqui está muito Aqui eu estou ouvindo E vendo Quanto nós adoramos Eu preciso que eles Escutem a minha voz Continua adorando Tem um jeito De nós adorarmos E eu continuo Administrando Eu estou vendo E ouvindo Cadeados Sendo quebrados Correntes Sendo quebradas Uau Uma limpeza Na mente Há muitas pessoas Que estavam Perturbadas Na mente Esse espírito De intelectualidade Esse principado Que tem trazido Um pentagrama Na cabeça De muita gente Na nação Uau Lagastu Ele foi derrotado Pela igreja E agora eu estou vendo Uma limpeza Na alma Na mente Vai orando em línguas Vai orando em línguas Vai orando em línguas Ora em mistérios O que ora Em outras línguas A mente Fica em frutífera Está pensando no fogão Está pensando na comida Na geladeira Mas o espírito Ora de fato Vai orando em línguas Deus vai trazer Revelação no espírito Vai orando em mistérios Enquanto você ora Você está orando Por mim Sem saber Você está orando Por mim Sem saber E Deus está trazendo Algo aqui Olha só Meu Deus Tem um exército De anjos Agora cercando Toda a cidade De Itajaí Nós estamos Numa batalha espiritual Nós não sabemos Orar como convém Vai orando em línguas Vai orando em línguas Vai orando em mistérios Ora mistérios Ora mistérios Tem um manto agora Está havendo um recuo Está havendo um recuo Orar em línguas Ora em línguas Ora em línguas Ora em línguas Eu estou vendo dores de parto Estou vendo dores de parto Coloca a mão Uma mão no estômago Coloca a mão no estômago Aqui dentro No interior Fluirão rios de água viva Ora em línguas Ora em línguas Ora em línguas Meu Deus do céu Eu estou vendo Eu estou vendo no espírito Eu estou vendo no espírito É uma preparação do exército É uma capacitação do exército Eu estou vendo um general Do meu lado agora Meu Deus Há uma convocação para a guerra Há uma convocação para a guerra Meu Deus Meu Deus Está chegando mais anjos Ora em línguas Ativação Eu destravo Eu destravo Eu destravo Eu destravo Eu destravo Eu libero Eu libero Eu libero Eu desato 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 agora Desatar e deixar eu ir Vai orar em línguas Vai orando em línguas Vai orando em línguas Eu destravo